Programa Pode Mais, aqui na Record News no 27.1 Alegria e descontração na sua televisão Muito mais informação em todas as mídias sociais Pode Mais, pode mais É o do astral de 5 a 6 está Vem com a gente Vem sentir essa pressão Pode Mais Começando pra você, mais um surfer pode mais Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Leva minha vida Vem no meu ditinho Sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Leva minha vida Vem no meu ditinho Sou de fazer, não sou de falar Quer saber o que eu tenho pra lhe dar Vai fazer você delirar Tem sabor de queijo com docinho O meu beijinho, você vai gostar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar Meu primeiro, ai, primeiro, ai, primeiro, ai, primeiro, ai, primeiro, ai, primeiro, ai, quem prova se amarrar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, 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 quem prova se amarrar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz, quem prova se amarrar Ah, se vai Boa! Bora, meu patrulhão! Quando ele tá pedindo ajuda já A hora que você quiser, meu patrulhão Tá pedindo ajuda, tá pedindo ajuda Muito bem! Hoje, rapaz, ele atacou de só pra contrariar Só pra contrariar o Ormando É, só pra contrariar o Ormando, uma moça Pessoal, estamos chegando com o Pod Mais Hoje é dia 4 de setembro de 2023 Este programa foi gravado com muito carinho pra vocês Mas ele é absolutamente inédito Inédito Estamos recebendo aqui, hoje, uma figura sensacional Que vocês vão gostar muito de conhecer Como a gente tá gostando muito de conhecer aqui também Já, já, vocês vão saber de quem se trata E o Castilho te contrariou, Ormando Barbosa? Não, não, pelo contrário, que foi um samba, né? Foi um samba, é Foi gostosinho? Ainda não provei Boa noite, meu amigo Ormando Barbosa Boa noite, meu querido Yael Levy, meu jornalista querido Boa noite, pessoal da bancada Alô, Bosquinho Fala, querido Alô, Castilho Obrigado pela homenagem Não gaste mais seu tempo comigo Tamo junto, paizinho Tamo junto, tamo junto Boa noite a nossa querida audiência Rapaziada do Carachá Alô, Castilho Tô na área com a minha espingada incendiária Boa noite Isso aí Você gostou aí do sabão aí? Cara, o Castilho, eu não sei É um caso de amor, né? Não é, na verdade, não é indireto Hoje ele veio pra... Não foi nem pra contrariar Foi pra apaziguar as relações É, né? Certo Ele andou jogando umas indiretas aí E é isso, pai Tamo chegando, tamo chegando Com o nosso Pod Mais Já agradecendo a todo mundo Mais uma vez Que a gente tá andando aí Nos eventos Na cidade de Manaus E como esse programa Tá sendo gravado Você vai ficar sabendo No decorrer aí Qual vai ser o rolê Que a gente vai curtir A gente vai andar Um abraço pra todo mundo De Presidente Figueiredo Da Coatiara, Banakiri É... Novo Alipuanã Presidente Figueiredo Já falei Careiro 1 e 2 Careiro 1 e 2 3 e 4 Jorge Teixeira Pessoal do Novo Aleixo Meus amigos aí Buraquequara Carinhosamente manda mensagem Buraquequara Buraquequara é um outro município Colônia Tom Aleixo também Assiste muito a gente Paricatuba Paricatuba Bem lembrado Bem lembrado Paricatuba Turma A gente Resolveu gravar Essa Semana da Pátria Porque O nosso amigo Bosquinho Ricochete É Nessa Semana da Pátria Vai estar No seu lugar predileto Eita A Velha Serpa Abraço Para todo mundo Itacoatiara A Itália É isso Aumenta Castilho Aumenta E se Deus quiser Enquanto nós estamos Exibindo esse programa Aqui Está rolando O FECANI É Itacoatiara Isso aí Da melhor forma possível Não é isso É isso aí É isso aí E a gente já agradece Todo mundo Parabéns As partes De Itacoatiara Que resolveram entrar No consenso E fazer as pazes E quem ganhou Com isso A população Claro Os artistas A cultura A nossa arte É muito bom Isso foi muito bom Bacana Então o Bosquinho Está responsável Por trazer Lá de Itacoatiara Um rolê Do Podemais Caprichado Para nós Com certeza Com certeza Vai trazer o rolê Vou trazer Na bagagem Vai ser muito toque Enquanto isso Eu e o Armando Barbosa Vamos ver De onde é que a gente Traz um rolê Para o Podemais Né Armando E não está difícil Não está difícil Não está difícil Porque nós vamos ter tempo Nossa Para curtir Eu devo trazer Um rolê Lá de Iranduba Né Vamos ver lá De Iranduba Se a gente traz Um rolê Bosquinho Ricochete E aí Queridex Quem é O personagem Que vai apresentar O nosso convidado De hoje Por favor Olha na verdade Hoje eu queria apresentar Eu mesmo O nosso convidado De hoje Você me permite É o próprio Bosquinho Ricochete É eu mesmo Porque olha só E é O nosso convidado De hoje Ele é Uma figuraça Muito conhecida Já no teatro No cinema Ele é Técnico Em telecomunicações Conheço esse cidadão Já tem Deixa eu ver aqui Salvo engano 15 anos Que eu conheço ele A sua história A sua trajetória Eu tenho um profundo Respeito por ele Porque eu conheço Muito da sua história Eu nunca vi O Moa O nosso convidado De hoje Que a gente chama ele Carinhosamente De Moa Reclamando da vida Murmurando da vida Ele é um exemplo De cidadão Um exemplo De vitalidade Um exemplo De vida É um cara Que é respeitado No meio Das telecomunicações No meio Do cinema Onde ele passa Todo mundo Tem o orgulho Desse cara Senhoras e senhores O Podemais Traz hoje Nada mais Eu vou ler aqui Até um trechinho Que eu não costumo ler Mas eu vou ler aqui Olha No ano de 1944 Seu pai saiu De sua cidade Com a família Para trabalhar Como soldado da borracha Tu não vai ler isso não Tu não vai ler isso não Tu não vai ler isso não Porque ele vai contar Essa história Pois é Deixa ele contar A história Mas era só três páginas Não Ele vai contar Ele tem muita história Para contar Tu vai estragar a surpresa Vou estragar a surpresa Eu queria estragar um pouquinho A surpresa Vai ler coisa nenhuma Ali se falou aqui Para ler a surpresa Deixa ele contar a história Rapaz Esse cara é chato Velho O cara é muito chato Velho Senhoras e senhores Então vamos receber Ele vai contar a história Desde a época Que ele era O soldado da borracha O pai dele Foi soldado da borracha Mas eu acho que ele deve ter sido Soldadinho da borracha também Vamos receber com muito carinho O nosso amado Moa O Moacir Neves de Freitas Senhoras e senhores O Moa E pode falar O altinho aí Que ele está ligado Grande Moa Obrigado por ter aceitado O nosso convite E ter vindo aqui Contar essa história Tão bonita É isso aí O senhor Antes do programa O senhor avisou a gente Que ia fazer propaganda Da Audi Que história é essa Do senhor estar fazendo Propaganda da Audi Aqui com a gente Essa é uma consequência Esse Bosquinho Aproxima o microfone Aproxima ele do microfone A cadeira A cadeira Na Audi Na Alemanha Uma visita Que nós fizemos Na fábrica Ah Fez uma visita Lá na Audi É por isso que ele É uma peça de estimação Ganhei outro também Da Mercedes Do museu da Mercedes O que o senhor foi fazer Na Alemanha Conhecer Passear Usufruir Daquilo que O senhor tem colocado À nossa disposição Bacana 82 anos de idade Pouco não 82 anos Muito bem vividos Bem vivido Graças a Deus Mas essa história Ele ia lendo Mas eu preferi Que o senhor contasse Para nós Essa história De como é que a sua família Chegou aqui no Amazonas Conta para a gente Foi Quando fomos Papai foi Recrutado Como soldado Da borracha Seu pai era cearense Cearense Limuleiro do Norte Tabuleiro Aquela região O senhor nasceu lá Eu nasci em Tabuleiro Lá no Ceará É Eu estou um pouco afônico Não, fica à vontade O pessoal vai entender É Nós Em 1941 Eu nasci em 1941 Em 1944 Tivemos A felicidade De vir para o Amazonas Que era conhecido Como terra de ninguém É E outras coisas mais É Inferno verde Inferno verde Terra de ninguém Outros diziam Que a gente ia juntar dinheiro Com rodo Essas coisas todas Só Tempo da guerra Nós partimos de lá Entrou Nessa mesma época Porque entrou um certo Fritz Alemão Com submarino Eu pensava até que era Era fake Até Há pouco tempo Eu pensava que era fake Que aquele submarino Fosse um Um Meio De Forçar o Brasil A entrar para a guerra Entrar na guerra Que nós Nós estávamos fora Nós estávamos neutros E esse cara Entrou procurando Submarino É Argentino E findou Chegou a bombardear Oito navios Mercante Nosso E o nosso navio Comandante Ripper Veio Com escolta Com escolta Armada Uma corveta Uma corveta Era um torpedeiro Era um torpedeiro E veio escoltando Essa turma de Arigol Até aqui Chegamos aqui Esse navio Veio navegando Pelo rio Amazonas Não Até A parte Oceano Ceará Veio pelo Pelo litoral Até Belém Tá certo Ele saiu lá Do Bucuripe Aham Com um monte De soldado Da borracha Recrutado lá Para vir para cá Inclusive Seu pai Inclusive Meu pai Certo Quando Todo navio Quando chega lá De Belém Para cá Ele ganha Novo Comandante Comandante Não Ganha um novo Prático Aham É E aí Eu não sei Se aconteceu isso Eu era bem pequeno Mas já tinha noção Do que estava acontecendo Chegamos aqui Tinha hospedaria Pensador Essa hospedaria Abrigava Os Nordestinos Todo Todo migrante Porque A gente estava Imigrando Na cidade Do nosso país Estava migrando Só Isso é E Chegando aí Essa cidade linda Cidade de luz A primeira cidade Do Brasil A ter energia elétrica Manaus Um supercaio do Porto Que até hoje É moderno Até hoje O caio do É moderno O que é Manaus É moderno E Pegamos um bonde E fomos Para a hospedaria Pensador Aqui perto Onde ficava Essa hospedaria Na chapada Na chapada 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 Aqui Entendi E já era distante Naquela época A chapada Era longe Do centro E era perto Essa área Que nós estamos Aqui É verdade Nós estamos Do lado Da chapada Então Daqui Assim como O gado Vida de gado Pouro infeliz Vida de gado Então Nós esperamos O pessoal Interessado Que eram os patrões Seringalistas E eles Fez Selecionando Eu quero Fulano Fulano Quem quer ir Lá para o Seringal São Miguel Bom Jesus No Rio Juruá Depois de Irunepé Há algum tempo E nós Embarcamos aí E fomos embora Chegamos lá De praxe Ganhamos O material Que era necessário Para a prática Do extrato E do látex Da évia Brasiliense Que é a seringueira Sim Então Pegamos Todo aquele material Espingarda Poronga E tigelinha Sal Açúcar Era chupante A gente tinha Mas era gramichó Mesmo Já da região Até o açúcar Era Meio Descasso E Todo esse material Uma cadernetinha Para anotarmos Tudo Que a gente Pegava E o patrão Tinha outra Para comparar Depois Para poder fazer O Encontro de contas O deve E o A ver Botar aquilo Que a gente produzia E aquilo Que a gente Consumia Que sempre Era muito mais O que consumia Do que o que produzia Na opinião deles Por causa Da precificação Que era colocada Isso é Aí fomos trabalhar E Finalizando Não esticando Mais essa conversa Porque tem muita História pela frente É Nós Partimos de lá De volta Sete anos depois Por causa Da última Bolacha Do pacote Bolacha de motor Como diz o porquê Aquilo Papai navegou Quando ele De remo Uma semana Para ir Para Isso Depois de algum tempo Porque A alimentação Da gente Era o básico Era a macaxeira Era o beiju Era a tapioca Ovos Essas coisas Até farinha de banana Que a gente fazia lá Tudo era produzido lá E Pescava por lá Eu pesquei Desde quando eu comecei Com cinco anos Eu peguei Talvez Com quatro anos Eu peguei O primeiro peixe De anzol Já foi E a história Do último bolacha Do pacote É que o papai Fez uma viagem Com o patrão Foi de remo Seis dias De ida e volta Onde nós estávamos Dentro do seringal Para Eirunepé Pegou um saco De bolacha Assim mais ou menos Saco talvez De uns Dez quilos Por aí assim E levou Aquilo era Para degustação Só E a gente Como eu já disse Comia Macaxeira toda Que era produzida Ovas Farinha Mingau de banana Essas coisas Era o nosso E a gente Ia aqui e colar Degustar uma bolachinha Daquela Papai saia cedo Para cortar a seringa E Um dia Certo dia Eu acordei E fui procurar Bolacha Às vezes eu pegava Também Papai havia Comido a última Bolacha Do pacote E a última Bolacha Do pacote Não estava lá E eu Uma atitude Sem nenhuma noção Do que estava Dizendo ou fazendo Quer dizer Nossa Tinha Mas não sabia O impacto Que isso ia causar Essa cabeça Ah se eu tivesse Acordado mais cedo Essa frase Virou a vida Do meu pai Da minha mãe Do avesso De perna pro ar Vamos trabalhar E trabalhar E trabalhar Fazer tudo Que é possível Para a gente ir embora Dessa maldição Foi assim Que aconteceu Nessa partida Eu fui ajudar Minha mãe No roçado Com sete anos Sete anos A fazer um roçado De tabaco Que era para poder Somar E Fizemos Conseguimos Quitar Nossa dívida E ter um saldozinho Para sair de lá Saímos Quer dizer Mas antes disso O papai Quando estava Fazendo a mudança De lá de dentro Do mato Para a margem Do rio Ele pisou Numa raia E já Indo embora Passou mais Dois meses Parado Lá Comendo Aquilo que a gente Tinha deixado Só para a passagem Mesmo assim Até que fomos Chegou a hora De a gente ir embora Já estava quase Sem dinheiro Pegamos o motor O barco Do senhor Luiz Litaif Da família Litaif Mas não foi fácil Porque o dia Já não dava mais Para a passagem E aí pegamos O senhor Luiz O senhor Luiz Assim meio Encharcado E Ebregado Meio romando Barbosa O comandante Era um conto E duzento Passagem Um conto E duzento Mil e duzentos mil réis Ou é um milhão E duzentos mil réis Então E aí Nós não tínhamos Mais o dinheiro Só tinha Rapaz Só dispunha De novecentos mil réis Que a gente ia cabendo Um troquinho Para pegar o bonde Para ir para a hospedaria Pensador de volta Para pegar O caminho do feio É por onde veio Sim, sim Claro Bom Passando disso aí Só tinha novecentos mil réis E aí fomos negociar Aí fomos Dizendo que é o senhor Luiz Littay Que o comandante Voltou para frente Porque a passagem Era um ponto de duzentos Ele só tinha novecentos mil réis O papai negociou com ele Ele perguntou ao comandante Novecentos mil réis Dá para pagar A comidinha deles Éramos então O Moacir A mamãe Modestina Papai O Araquem O Domício E a Erundina Eram três meninos E a Erundina Era adotada Adotada no Seringal Por sinal E eu O Domício E a Erundina E a Erundina Três não Quatro E a Erundina Viemos Dessa coisa Chegamos a Manaus Chegamos a Manaus Falamos Para a hospedaria Chegamos lá Estava desativada Estava lá os cacarecos No chão E aí O cidadão Tinha uma casinha Bem pequena E ele Nos acolheu Cidadão chamado Vitor Ele nos acolheu E aí Eu ouvimos A mãe Eu vi um estímulo Para dentro da mato Aqui Era tudo mato Essa região todinha Era mato Ali era Os franceses Era onde Que a estrada Aqui tinha E tinha O trilho do bonde Não tinha Não tinha ônibus ainda Em 51 Em 1951 Nós chegamos na Manaus Acabando a data Para saber Como é que era isso E aí A mãe Eu vi um estímulo E perguntou O que é isso Tem caça aqui Tem não E que tiro é esse Isso é pedreira Com a decadência Com a decadência da borracha Houve muita migração Voltando O êxodo rural E a pedreira Que quebrava o galho Com licença Acabava tendo que O pessoal tinha que recorrer A pedreira Para poder não passar fora E aí Aí que começou A degradação A pedreira Com licença A pedreira Era uma atividade Para tirar pedra Em blocos Para fazer brita A brita Era feita no martelo Caramba E então não é a pedreira Aí como é que a gente faz A gente trabalha lá Trabalha Mas trabalha Para produção Você vai quebrar pedra E medir em lata Para poder faturar o troco E nós fomos Como eu disse Aí começou A degradação Dos igarapés A coisa que até hoje Eu carrego Com um saudosismo Assim Uma pena Que a minha linha É Audiovisual É sempre Ambiental Eu não sou Humorista Apesar de fazer Algum humor De vez em quando Com a besteira Mas humorista É Nada Ele é comediante Ele está escondendo o jogo Não senhor Espera aí E então O governo Governo de Alvaro Maia Arranjou uma solução Para botar esse pessoal Manaus era calçado Com paralelipípedos Vindo da Europa Pedras Cortadas bonitinhas Mas nós estávamos Nas ruínas Decadência da borracha Então Quebra pedra Foi calcetamento De rua Calçal e rua Que estava enchendo De gente Calçal e rua E eu fui quebrar pedra Com nove anos de idade Certo? Fui quebrar pedra E fomos para lá Toca em frente Eu sempre fui parceiro Talvez a minha longevidade Tenha sido Por honrar Pai e mãe Honrar teu pai e tua mãe Para estourar alguns dias Da tua vida Na parte da terra Por isso eu estou chegando Aos 82 anos Aí começou A pedra Era tirada Dos leitos Dos igarapés Ainda temos a marca Deles aqui No No Coisa No milênio Aquela rádio do milênio ali Aquilo tudo era pedreira Pedreira do Chico Lira Pedreira do Mário Viana Pedreira da Dice Pedreira Do Igarapé do Mindu Hã? Aquilo é o Igarapé do Mindu Tudo era pedreira Tudo era pedreira Até aqui pra cima Aqui perto Daquele tempo Chamava hospício Hospital Colônia Eduardo Ribeiro Tirava pedra Dos igarapés E aí Essa turma Não tinha Onde morar Essa turma Voltava Que vinha lá Do Seringal Vinha dos Seringais E aí Começaram a invasão Invasão E aí Como a invasão Pegando terra Que estava devoluta Terra devoluta Eles não conheciam Às vezes propriedade Que estava aí Jogando Invadindo Invadindo E aí Quando os caras Botavam ele pra correr Ele só tinha A margem dos Igarapés Ia lá E fazia seus barracos Na margem dos Igarapés Eu conheci Manaus Manaus flutuante Cidade flutuante Festival de verão Lá no cais E coisa da natureza Aí começou a tirar Muita pedra E tal E começou a degradar E o pessoal Invadindo Invadindo Depois disso Chegou a Zona Franca Depois de algum tempo Eu conheci todos os Igarapés Com água de bebê Com inserção Do Espírito Santo Que foi morto Pra dar vida Pra vir De Eduardo Ribeiro Igarapé do Espírito Santo Passa embaixo De Eduardo Ribeiro De Eduardo Ribeiro E quando estoura Faz aquele estrago Que fez agora Que é 7 de setembro Passou o ano todinho Interditada Naquele trecho Porque estourou lá embaixo A drenagem Então eu tenho uma memória Muito boa Desde criança Eu tenho consciência Das coisas O senhor viu os Igarapés Todos Igarapés Todos Com água de bebê Porque eram poucos Era pouco Porque o resto Tudo era mata Certo Entendeu? Não tinha estrada De Itacoatiara Não tinha Não tinha Pra Roraima ABR 174 Não tinha nada A primeira estrada Que fizeram Deu um erro Da nave Que foi a Manaus Manaus Que ligava a Manaus A que? Manaus a nada Porque eles não erraram O rumo Voltaram Foi esse senhor Antes de fazer Itacoatiara Fizeram fazer uma estrada Pra Roraima Que não ia Na direção certa Fizeram a Manaus Manaus Chamada BR-17 BR-17 Entendeu? Olha, El Ele disse que não é comediante Mas eu mandei um vídeo aí Pra produção A hora que estiver pronto O Reginaldo colocar aí Tem vídeos aqui? Tem, né? Mas primeiro vamos chegar Na história dos vídeos, né? Sim, sim Vamos chegar lá Bom, você chegou na história Da bolacha, né? A história da bolacha Já contei Já A última bolacha do pacote Estava presente O senhor já está na zona franca agora Mas não estava na minha Eu sei que eu estou na zona Eu sei onde é que eu estou pisando E aí Trabalhando Com 13 anos de idade Eu já estava com a minha carteira assinada Como balconista Eu aprendiz de balconista 13 anos de idade Eu tenho carteira pra mostrar Trabalhei esse período Vendendo doses em boteco Sem ter carteira assinada Por 10 anos Eu já estava vendendo doses em boteco Aqui só tinha o parque 10 Dose de boteco? Parque 10 Quitandinha Dose de cachaça Ah, sim, sim Dose de cachaça Pinga, né? É Só tinha aqui o balneiro do Quitandinha E aqui ligava A chapada Que dava isso aqui O parque 10 Com a chapada Era um caminho Tinha radional aqui Cheio de antenas Daqui dentro de Eldorado Era radional Lá onde eu estava Pra ler uma Pra mandar uma carta E receber outra Essa coisa passava 6 meses 6 meses era o período Bom, então vamos tocar em frente Fiz calçamento Calcetamento Trabalhei sendo criança Ajudando meu pai Amor, só um minutinho Só um parêntese Pra eu entender Que eu não entendi Você ia nos botecos Com uma garrafa de pinga Vendendo as doses Era isso? Não, eu estava em boteco Botecozinha Ele era funcionário de boteco Funcionário de boteco Com 10 anos Ah, tá Beleza Continua Garoto, 10 anos Entendi, entendi Era um menino meio esperto Apesar de ser criado no interior Ele não tinha acesso A minha aprendizagem Foi ensinada pelo meu pai lá Perfeito E aí, mesmo assim Depois, aos 13 anos Peguei carteira assinada Já fui trabalhar Lá no Mercadão Lá com o seu João Andrade E assim Aí depois eu fui estudar um pouco Apareceu um cara que era Da Do DENIT Que agora é DENIT Que era DNR DNR Departamento Nacional De Estrada de Rodagem do Amazônia E Fui estudar um pouco de rádio Eu me interessei por rádio O primeiro rádio Que a mãe comprou Foi no Antônio M. Henriques Um radinho de válvula Pequeno Mas aquilo era Eu tava na frente Eu molava a agulha de papai E comprou uma vitrola Sabe o que é vitrola? Alguém aqui sabe? Sim, sim, sim Vitrola é uma máquina Feita a corda Feita a mola Você dava a corda nela E aí você fica Aí dando corda Pra tocar o Vicente Celestino assim Diz-se o Capone A sua amada Assim mesmo nessa voz Que eu tô meio fã Minha idolatrada Diga o que quer E assim vai E aí eu molava a coisa Porque aquela cabeça Não tinha nada eletrônico Era acústico Era como se fosse um estetoscópio Hoje se você pegar uma caixinha de fósforo E espetar uma agulha nela E pegar um Já um disco Pelo menos um LP Ou um compacto E botar ele pra rodar E botar uma agulha em cima Você vai ouvir Daquele jeito é que a gente ouvia Só que aquilo era um pouco amplificada E eu molava a agulha Porque era de aço A caixinha da RCA Vitor Assim cheia de agulhinha de aço Quando aquilo tava Que coisa A gente ia amolar A cega Quando não tinha mais E aí a mamãe comprou um radinho Já Um rádio de uma válvula Energia Só tinha corrente contínua Do cabo C Que era do bonde Que trazia até aqui Bonde que queimava lenha As caldeiras da usina Dos bondes Não era o bonde que queimava Era a caldeira pra gerar energia Aí gerava energia a 440 volts contínua E nós tínhamos um cabo Que era o C Que era o comercial Que também era corrente contínua Pra alimentar aquelas casas Que eram mais privilegiadas Telefone era um monte de fio Correndo por esses postes Mas fio, fio, fio Pra ser um pá pra cada casa Um pá Que não é hoje Até aqui ainda tem alguma coisa De telefone de pá Mas só que os fios eram tudo nu Fio Aí levavam um pá Controlavam Me liga com o Bosco Ricochete Aí a telefonista Uma mesa desse tamanho Cheia de chave Isso era chave Não tinha nada automático Não tinha nada automático Ele ligava Aí girava o magneto Aquilo tocava lá na casa do Bosco Porque ela estava na linha dele O telefone tocava lá Bosco Aqui é o Moacir O bom velhinho O velho do saco Que é o meu filme Que tem aí Que é o meu do saco Bom E aí era assim Então Essa coisa Dessa evolução Eu acompanhei Aí estudei um pouco de rádio Aí fui experimentar Já ganhar dinheiro Com quem tinha um radinho Eu já ia consertar Com o segundo ano primário Eu estava Trabalhando como técnico de rádio Técnico de rádio Fazendo curso em São Paulo Pra já Pra botar TV do Amazonas TV Ajuricaba Com o seu Kalei de Hawash E dona Sadi Hawash Estava à frente dessas coisas E então E eu trabalhando Numa empresa grande aqui Grande agora Porque ainda era pequena Mas foi a única empresa Que eu vi passar de Empresa Um legado hereditário Essa empresa Porque é antiética Eu chegar num programa desse Eu não sei Que o programa aqui Pode fazer a propaganda Nessa empresa Pode falar Pode falar Pode falar o nome da empresa Eu fui trabalhar na Bemol O segundo ano primário Era técnico de rádio E com esse segundo ano primário Fui fazer curso de televisão Pra implantar televisão Depois que começou A onda da televisão A gente pegava aqui Quando começou o pessoal A saber Que quando chegou a televisão Na Zona Franca Já Bom Antes disso começou a Zona Franca A Zona Franca Encheu isso aqui de gente E acha Paulo Wilson Que ainda estou na parte Toda essa É porque é tanta informação Junta Não Fica à vontade A gente gosta de história Por causa do Desse mundo de gente E por causa desse mundo de gente Também Que chegou técnicos Aqui E eu disse A poeira vai me cobrir Foi que eu passei a estudar Comecei a estudar Mas antes disso Eu fui fazer curso Segundo ano primário Fui fazer curso de televisão Na General Elétrica Em São Paulo E Conseguimos Participar da implantação Das primeiras Primeiro aparelho de televisão No Amazonas E Fui muito bem sucedido Não financeiramente Mas eu fazia o que gostava E gostava do que fazia Ainda gosto E então E terminei minha carreira de coisa Saber a gente Encontrar a conversa Sim Então Os igarapés Começaram a poluir todos Aqui não tinha ônibus Eu ajudei a pintar Antes de De chegar A ir pra Fazer televisão Eu pintava ônibus De madeira Vinha só o chassi Pegava o chassi Onde montava o caminhão Pegava o chassi Fazia a corroceria Aqui Primeiro ônibus Que pintou pra cá Foi o Pirata O Curió Os anibus pintou pra Chapada Paraíso Tinha até depois O Hudson Que fez o Zeppelin E aí Foi ampliando E eu trabalhei Pintando a ônibus A pincel Depois comprei o compressor E fui ganhar dinheiro Pintando com o compressor E tal E tal Bom Aí foi quando eu fui pro rádio Quando eu Quando peguei emprego Na Bemol Saí de pintura de ônibus Fui pra Bemol E na Bemol Fui progredir E aí não foi esse lance Da Bemol E os igarapés Sendo mortos Vim morrer de um por um Tanto é que eu tenho Um filme aí Vida e morte Os igarapés Urbano de Manaus Que eu apresentei Na Câmara Na Câmara Câmara dos Deputados Lá em Brasília No dia Um dia internacional Da água que teve aí Eu apresentei esse filme Porque eu faço filme E eu tentando Beija-flor Com a gotinha de água Pra apagar o incêndio da floresta Tentando com um filmezinho De um minuto Dar um recado Por causa do saudosismo Do amor que eu tinha Por essa natureza linda Que foi estourada até aqui Hoje eu não tenho mais Um igarapé em Manaus Porque todos estão podres E... Mas os governos Estão tomando providência Eu escrevi Eu escrevi três páginas Do livro Estúdio Estratégico Da Amazônia Que era um programa do INFA E eles me convidaram Pra participar Bom, aí eu fui estudar Voltando Eu me confundo Me confundo não É porque é tanta informação Que eu estou jogando Mas está somando Essas informações Com certeza No contexto Que aconteceu Estamos entendendo Estamos ligadinhos Nas paradas Por isso Essas viagens Essas voltas e voltas Sabe? Tantas idas e tantas vindas Pro assunto É que Todas essas coisas acontecendo E eu aqui na Praça Dando milha aos pombo Que nem diz o olho Então Aconteceu Todas essas coisas E os igarapés Foram degradando E se acabando Se acabando Se acabando Porque começou Pela pedreira Tirando pedra de dedo Do igarapé Pelo ex do rural Do seringais Depois Pela Imigração Do pessoal Pra Zona Franca De Manaus E não tinha acomodação Pra esse pessoal Como ainda hoje Não é tão fácil A acomodação assim E tal E nem lugar pra morar E aí foi quando eu Comecei a trabalhar A minha eletrônica Aí foi progredindo 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 Fui trabalhar Depois Fui trabalhar no distrito Cheguei a fazer som Pro Papa Trabalhando no distrito Quando o Papa João Paulo II Chegou aqui Não havia Paredões aí Fazendo barulho Aí infernizando A cabeça de ninguém E nem pra alugar Ninguém aqui Tinha condição De Naquela altura De Oferecer Sonorização Com evento Que nem esse O Papa Fazia uma missa Ao ar livre Na Campal Na bola da Suprama Você foi o técnico De som E aí eu fui técnico De laboratório De áudio Depois que eu concluí O segundo grau Em eletrônica Quer dizer que eu estou Conhecendo hoje O cara que inventou O paredão de som O senhor inventou Foi o senhor que inventou O paredão de som Não O senhor Botou o paredão Pro Papa Em 76 Nós montamos Não foi o paredão Foi a sonorização Paredão Aqueles Pachorandais Aí nós fizemos A sonorização Pro Papa Nós estávamos No laboratório De áudio E a gradiente Estava lançando O amplificador Mais potente Do mundo Em transistor Era o PA1000 Com 1000 watts RMS Não era PMPO Não era potência Medida para o otário Não Castilho Sabe o que significa Isso? O pessoal do laboratório Eu, o Tomazelli O Babi Tomazelli Tomazelli Participou Dessa coisa Depois o Tomazelli Foi o primeiro cara Talvez vai começar A fazer paredão Depois o Edson Super E foi outros caras aí Castilho Esses caras E então Nós tivemos o privilégio De sonorizar A sua santidade A sua que é dele Não é, minha Sua santidade O Papa Fazer O coisa E então Terminando Fechamos essa parte eletrônica Com muitas viagens Que tem viagem Para chuchu Hein? Colocando o primeiro celular No ar Encerrei Minha carreira De empregado De empresa Mas nunca parei De estudar Nem de aprender Eu sou Tieti de Gonzaguinha Cantar e cantar A beleza De seu eterno aprendiz Bacana Olha só A gente tem umas imagens Para mostrar aqui Vamos mostrar Essas imagens Que ilustram bem Quem é o nosso Entrevistado de hoje Estamos botando As imagens aí Essas últimas imagens Que você me mandou Agora Reginaldo Mostram bem Quem é ele Bota aí Essas imagens no ar Vamos botar De uma por uma Primeiro tem ele Aqui com o aeromodelo Bota aí O aeromodelo no ar Bota aí O aeromodelo no ar Dá para botar? Não Está procurando ainda? Acabou de me mandar Me manda Me manda Não dá para botar ainda Gente Então me manda Se mandou aqui Tem que botar no ar Bota no ar aí Ainda está preparado Está aí Aí ele com a aeromodelo Agora bota a próxima imagem Só para a gente entender Quem é a figura Dá para botar a próxima? Na sequência Olha aí Rapaz Esquiando Lá no Tarumã Que eu acho Tarumã não Bota a próxima Bota a próxima Parikatuba Bota a próxima Vai botando na sequência No jet ski É ele aí No jet ski Não é mole não Rapaz Bota a próxima Bota a próxima Olha aí Onde é que é isso Chefe? Ruínas de Parikatuba Ruínas de Parikatuba Agora bota a próxima Que é com Lá nos céus Nos ares Olha aí Olha aí Olha aí Isso Eu e Maria É Nós três Numa asa Sem motor Olha aí Rapaz Oi Maria Nas asas do vento Agora tem dois vídeos aí Não tem? Está no ponto? Os dois vídeos A gente tem que abrir ainda Não vai ter que abrir Maria Está aqui A Maria Está aqui acompanhando Está com documento teu aí Olha aí Está com documento Está no ar aqui Pode ser que Pode ser Isso é o que eu estou pensando Vamos Vamos lutar Maria Será? Vamos lá Não é do fumacê não Ali você não mandou ainda Dá para colocar ou não o vídeo? Então depois a gente coloca Quando estiver pronto Isso é minha vida É, bom Rigidaldo Para de comer bolacha Pronto Bota o vídeo Para a gente ver Vai Cadê? Como foi falado primeiro? Para usar a popé de Dona Clé Para tu narrar Ricochei Olha aí Bota aí no ar Cadê? Dá para botar ou não? Diz sim ou não? Não Ah, ele vai correr para um lado Depois corre para o outro Quando estiver pronto Me avisa Para de comer bolacha Ele está Já comeu todas as últimas bolachas do pacote Já, então bota no ar Cadê? Ah, mas que porra Cortaram errado Cadê? É porque o aeromodelo também tem história Tem som ou não? Esse daí Mas não está chegando aqui o som Eu não estou ouvindo o som Olha o som do junho Eu não estou com áudio Gente, quando estiver pronto Você me avisa Que aí eu chamo Está certo? Não vamos jogar a coisa fora não Doutor, o senhor se formou em eletrônica No Instituto Benjamin Constant Com 39 anos de idade? 39 anos de idade Com 33 eu comecei a estudar Estudar, estudar, estudar Que era para a poeira não me cobrir Porque eu tinha que competir no mercado de trabalho Estava mudando muito rápido as coisas, né? Só que eu aprendia muito Na prática Eu como prático Era tido como bom Mas a Maria O que que eu era mesmo, Maria? A Maria disse que eu faço gambira Maria, eu não faço gambira Eu faço artifício técnico Tudo bem Não é gambiarra Deixa eu contar uma curiosidade aqui do Moa Vai, vai Eu tive a oportunidade de visitar um sítio Que ele tinha ali, Presidente Figueiredo E antes de surgirem os drones O Moa já fazia Avião Avião E quando alguém que queria medir uma área Um terreno Ele instalou uma câmera no aeromodelo Que ele fazia E fazia os voos panorâmicos Para mostrar para os clientes A área Que os clientes estavam interessados em comprar Então ele vendia isso Então eu acho que ele foi o primeiro A criar um drone Caseiro Feito na raça Aquele aeromodelo O nome dele Aeromodelo que você instalava a câmera Foi o que nós mostramos É isso Eu construí Eu construí num filme Para AmazonSat Que foi premiado pela AmazonSat Mas eu tinha que fazer O material de cena Material cenográfico Objeto de cena As criações Foi o que fiz E eu fiz uma balsa de pet Vivendo A figura de um Coletor De um catador De resíduo Resíduo reciclável Eu fiz uma balsa de pet Movida A energia solar Isso Isso naquela época O filme O nome dele é Sonhos e pesadelos Porque o sonho era ver aqueles de garapé limpo E pesadelo é o que eu vivi Quando eu fiz as filmagens por cima E fiz a balsa para navegar nele Esses foram os sonhos e pesadelo E eu fiz um avião Com a câmera Caso que eu montei o avião Porque Essas peças de avião Componente de avião Do aeromodelo Não se fabrica ainda no Brasil É mesmo? Nem de drone Não tem fábrica de drone Fabricando motor e tudo mais Então você construiu Eu construí Os componentes Mas isso foi com material importado Pois é Você construiu os componentes Não Eu não construí os componentes Os componentes eu tive que arranjar Porque no Brasil não tinha Tá Certo Então você fez o esqueleto Protótico Fiz a fuselagem do avião E montei a eletrônica dele Mas já com material importado Já dentro da Zona Franca Entendi Você se aposentou como técnico de eletrônica Até lá Amazon É isso Não é isso? Foi trabalhar na tela Amazon Já era na Telemar Foi na tela Amazon Porque quando a tela Amazon Foi Vendeu a Telemar Eu tive que ficar Porque era o cara que conhecia muito as localidades Porque eu passei quase a minha vida toda Viajando pelo interior Trabalhando com energia solar Eu tenho um painel em casa De energia solar Que participou do filme Do filme Sou em Pesadelo Esse painel está com 34 anos Gerando energia Gerando para quem ainda está lá Fazendo meu low break É mesmo? Sim senhor No dia que você quiser 34 anos 34 anos Está lá A data de saída dele de fábrica Até hoje Ele tocou a balsa A balsa de pet A balsa de pet Era estranha Ela tinha até roda Como eu estou querendo fazer um bote para mim Mas eu quero fazer um aerobarco Com motor de avião mesmo De ultra leve E quero fazer com o trem Trem retrático Que eu possa taxiar fora d'água E entrar com ele na água Quando sair E sair de novo Vou estar lá no hangar Rapaz Ele vai fazer Nós vamos ver E nós vamos andar nesse negócio O coisa está aqui O projetozinho já testado O modelo E do modelo para fazer o real É daqui para ali Daqui para ali Bom Mas eu quero entrar na história O filme é Sonhos e Pesadelo Onde eu fiz a balsa de pet Garrafa pet Era que era o flutuador Dentro da caixa E Tocada a energia solar Com motor elétrico E o avião Também que era componente Que era Fazia parte do objeto de cena Para levar uma câmera Para filmar por cima E embaixo A balsa filmava O filme está aí No Youtube Sonhos e Pesadelo Quando vocês quiserem Pegar ele Foi Foi um concurso de roteiro No Amazon site Eu fiz o roteiro Botei lá Ganhei E aí Só para eles filmarem Para mim Mas nós pulamos uma etapa Na conversa aqui Porque O senhor Narra Narrou até agora Uma história sensacional Do que o senhor viu Do que o senhor presenciou E etc Agora como é que foi Para o senhor virar cineasta? É Como é que o senhor virou cineasta? Pois é Tudo uma sequência Pois é Eu tinha que terminar Tudo isso aí? Sim, claro Mas aí eu já Virei cineasta Já por causa Dessa consequência Eu tinha uma esposa Passei 49 anos Casado com ela Bosco conheceu Sim, sim Certo? Sim E Dona Eucarina A gente Podia ter réplica E tréplica Quebra pau Nunca Nunca passei um dia de mal Com essa mulher E ela foi para uma cirurgia De coração E não retornou Antes dela ir Ela disse para mim Paizinho Eu vou para essa cirurgia Não sei se eu volto Mas se eu não voltar Não fique só Você não é para ficar só Se alguém quiser Você encontra alguém Que embarque com você Nessa viagem Você embarca E toca em frente Então E me aconteceu Que Eu estava em Paricatuba Fazendo Não? Era Estava em Paricatuba Quando me apareceu A Maria Essa Maria aí Então Você recebeu um conselho Da Dona Eucarina Para que o senhor Não ficasse sozinho Ela lhe Ela disse Fica tranquilo Que Você não precisa Ficar só nessa vida Exatamente Para mim não me preocupar Porque Passei só três meses chorando Só três meses chorando Todo dia Mas teve um desejo Da Dona Eucar Que ela desejou Comer Uma receita Antes de ir para o hospital Você lembra Desse desejo Que ela teve Não Essa aí Essa receita Isso que me contou Foi a Alice Antes de ir para o pronto-socorro Antes de De se internar Para fazer a cirurgia Ela teve um desejo De comer um x-salada Um x-salada E você foi Deu para ela um x-salada Não Fui Lembrou dessa história Foi dentro do hospital Que eu levei Lembrou dessa história Aí Vamos chegar agora Sim Passou três meses chorando Passou três meses chorando Alice 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 Minha filha Disse assim Pai Pai Me dá um suporte aí Eu quero fazer uma oficina de cinema Em nome da Da coisa Te lembra Da Da Ancine Da Suzana Da Amacine Associação de Mídia A Ancine Foi quem nos recebeu Certo Do Acti Produções Ah tá do William Do William Gama É do William e tal E ela ia trabalhar No Acti Produções E que Inclobava também Audiovisual Sim Sim E aí Ele me chamou Para fazer uma oficina de cinema Com o falecido Júnior Rodrigues Que ele matou O personagem dele Para renascer Zé Leão Zé Leão Nasceu cada vez mais forte Uma figura Inclusive o Júnior Tá nas presapopeias do humor Né Por sinal Por sinal Quinta-feira Nós vamos Estamos com a mostra de cinema Filmes amazônicos Né Olhar amazônico De cinema E nós estamos Com dois Eu tô com um Mas trabalho no outro Então são duas Apresentações Que vai ter pra mim Do meu filme A história do velho do saco Se não Se não Se não reticente Se não Então entrevista Direito Se não O sentido é esse E era o velho do saco O moderador Da educação Que ajudava os pais A educar os filhos Assim como Deus educa Deus educa Pelo temor Temor de Deus É o princípio da sabedoria Tá escrito Não é assim? Sim Então O pessoal Naquele tempo Educava os filhos Com temor Quando ele não queria Dar uma chibatada Nem Velho do saco Carrega brinquedo De menino mal criado E nós fizemos esse filme Já faz Foi 2015 Foi lançado Até hoje Ele tá em evidência Não é de bilheteria Não é de nada Somente educativo Mas eu quero saber Como é que o senhor Virou cineasta Como é que o senhor Entrou Pra essa história De cinema Já comecei aí E expliquei alguma coisa Eu disse que a Alice Me convidou Eu tô explicando Como é que foi Quando veio de cinema Me convidou Pra me dar suporte Pra ela E eu fui A filha dele Que é produtora Ok Convidou ele Pra não parar de chorar Pra me dirigir carro Pra ela É Porque eu Com 82 anos Eu sou habilitado Em jet ski Barco De recreio De recreio Não Pé particular Mas é barco Grande Bobear Pilota Até avião Pilota Pilota Só de moto De todas as categorias Carro E a Alice meio que Explorou o humor Então A Alice não Ela não explorou Ela me fez Um grande favor Foi me tirar da fossa Não, eu tô brincando Com a Alice Porque você fica na fossa Você se perde E você começa a definhar É, é verdade Definar por dentro Sim, é verdade Você é corruído por dentro Assim E aí ela me levou Pra fazer o cinema Eu fiquei Eu disse que o Zé Leão Era uma competência Que eu fiquei encantado Com ele E À tarde Eu já estava matriculado Na primeira amostra Que nós jogamos No ar Nós jogamos No festival Festival 1 Amazona 2012 2012 Parece E Premiamos Quatro filmes Dos cinco Que nós colocamos Olha que maravilha Vocês concorreram Com cinco filmes Com cinco filmes E quatro foram premiados Ah, pá, que maravilha Dois primeiros lugares E um segundo E um terceiro Vamos tentar agora Pessoal aí Da produção Vamos tentar agora Colocar o vídeo Que ainda agora Vocês colocaram Não tinha som Vamos tentar Colocar no ar Pra gente mostrar Pro nosso telespectador Um pouquinho Do trabalho Do Moacir Que tá aqui Vamos mostrar Dá pra colocar agora Pessoal Nenhum deles tem áudio Nenhum deles tem áudio Não Não consegue colocar o áudio Então tudo bem Peraí Mas esse da Dona Cleia Tem áudio Sim senhor E é necessário Não tem Mas eles não estão Conseguindo acessar o áudio Eu tenho no meu computador aqui Não estão conseguindo acessar Vocês não estão conseguindo É isso Então tudo bem Bota então aquela imagem Que eu mandei pra vocês aí A imagem da corda aí Dá pra colocar essa Mesmo se não tiver áudio Essa tem sim Dá pra colocar Já tá no ponto Eu posso colocar Pra gente explicar Aí não Prazer papeia Da Dona Cleia Ela é a história Da Da sogra da minha filha Sogra da Alice O Lil E E ela fazia O que vai ser feito aí O que eu fiz em cena Ela fazia na real Ah é uma sátira Da vida Só tem um detalhe Aquele que disse pra ela O filme Bom vocês vão ver Ele vai ver o que ele vai dizer Não vou cortar a parada Não vai dar spoiler né É Não tá abrindo Vocês não estão conseguindo abrir nada aí É isso Pega esse note que tá aqui Que tá com ele já instalado É Depois 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 você vão pegar aí Mas dá pelo menos pra botar Bota aí Bota aí a imagem Que vocês me mandaram Do filme O filme que o Moacir tá lançando O Flyer Só o Flyer Do Sinão aí Bota Dá pra botar pra mim Ah o Sinão já é outro filme O Sinão é um filme que tá sendo lançado agora É isso? Não tá sendo lançado não Sinão Ele tá numa mostra Depois Ele tá com Oito anos Que ele tá rodando o mundo E tá numa mostra Filmes amazônico Agora no Teatro Amazônia Na quinta-feira Certo Porque o pessoal Fizeram questão De colocar ele na mostra Bacana O Sinão tem quanto tempo de exibição? O Sinão é grande O Sinão é 15 minutos 15 minutos É um curta-metre Essa foto Que você me mandaram aqui Agora a Dona Cléia É bem pouquinho A do avião Que tá aí Não sei em qual foi Que ele apareceu aí Não foi não Essa outra foto Que tá logo depois Que vocês me mandaram O Sinão aí Na sequência Tem uma outra foto aí Da Dona Cléia De um barbado Bota essa foto Do barbado aí Que eu quero saber Quem é Esse barbado Dá pra botar aí, gente? Aí Quem é? Esse aí é do Sinão E quem é essa figura aí? É esse que tá aqui Na tua frente O senhor então é ator também? Eu sou ator, diretor Eu roteirista E esse personagem aí Quem é? Como é o nome dele? Esse personagem aqui Esse é o velho do saco O Zé Ninguém Ah O nome dele é Zé Ninguém Por sinal é um personagem Internacional Ele não é só daqui não Acho que na Inglaterra Ele é Joseph Nobody Joseph Nobody Nobody É Joseph Nobody Joseph Nobody No barbado José Ninguém José Ninguém Joseph Nobody Tá pensando o que, rapaz? Amor internacional O senhor começou a fazer filmes A se interessar pelo cinema Em 2012, certo? Sim, senhor Portanto Depois que a minha esposa morreu Certo E Depois que a minha esposa faleceu E eu fui com a Alice Onde fizemos o primeiro festival Já dessa história de escola de cinema E foi quando eu lancei Lançamos cinco filmes E premiamos quatro Muito bem O senhor, então Portanto Faz apenas onze anos Que o senhor tá Nessa área do cinema É Eu não tô na área, não Eu sou Eu sou só um Não O senhor é fera O senhor é fera O senhor tá nessa área do cinema Há onze anos Portanto Pelos meus cálculos Essa história pro senhor Começou com setenta anos de idade Sim, senhor Certo? Sim, senhor Quantos filmes o senhor lançou Desde lá pra cá? Olha Eu não tenho muitas contas não Porque tem uns que não foram oficial Ixi Tem uma bocada E o senhor O senhor banca os filmes do seu bolso? É com o seu dinheiro? Todos eles Menos o Sinão Certo Que o Sinão já foi um concurso Pela Secretaria de Cultura E ele foi aprovado E foi aprovado Um prêmio de quarenta mil Pra fazer o cinema Como eu não era pessoa física Pessoa jurídica Eu era pessoa física O imposto de renda me comeu um bocado Eu fiquei com vinte e nove mil Só pra fazer o Sinão Mas fizemos o melhor que nós podemos Muito bom Olha Tanto é que esse filme Tá com todo esse tempo E ainda tá em evidência Pois é Bastante de festival Só o Rigidaldo Que não consegue botar em evidência É, não coloca botão Consegue botar Bota em imagem Em evidência Mas o senhor Se especializou Digamos assim Em curta-metragem Não é isso? Não me especializei Aprendi o que pude Ele tá dando rádio em ti É, ele tá me dando rádio Mas Mas são filmes sempre curtos As suas histórias são curtas É, é curto E sempre tem um pano de fundo Em relação ao meio ambiente É, cologe o meio ambiente Por causa dessa sua memória Da Manaus antiga Memória De quando eu cheguei aqui Com nove anos Eu vi todos os garapés de Manaus Com água de bebê Não era água Poluída Poluída E aí Essa memória Lhe faz ter uma preocupação Preocupação Em passar uma mensagem ambiental É puro saudosismo Porque eu gostava muito disso Entendi Imagino, né? E legal essa mensagem Que o Moa passa E transferindo isso Para as telas Para o cinema Fica aí eternizado, né, Iel? E gerando a consciência De todo mundo Toda uma geração Futura A preservar Os nossos garapés Bom, nós vamos Para o intervalo comercial Agora Pagar a lojinha Não é isso, Tanner? Estamos na hora De ir para o intervalo comercial Tu vai pegar um chicote Vai lá na ilha? Eu vou pegar um chicote Agora Vou lá na ilha Porque eu quero mostrar Alguma imagem aí E já já a gente está de volta Porque, Ricochete Tu me falaste Que esse cidadão aqui É humorista É, tem Tem provas aí Eu vou querer saber disso depois Já já estamos de volta Segura aí Segura esse Vem sentir essa pressão Pode mais Vem sentir essa pressão Pode mais Pode mais Recebe hoje aqui Moacir Neves de Freitas É, moral Que está contando aqui pra gente Rapaz, se você pegou o programa agora Eu aconselho você a ir lá no D24AM Bota aí, Tana D24AM está no ar aí Bota aí pra gente O D24 O portal mais acessado do estado Clicou na aba Pode mais Ali Clicou ali na aba Pode mais Você vai ter todos os programas Que nós exibimos até hoje E este programa vai estar lá Você tem que Assistir desde o início Este programa Pra você É Ouvir a história de alguém Que chegou nessa cidade aqui Quando os nossos igarapés Tinha água boa pra beber Não era água poluída E que viveu A decadência da borracha O surgimento da Zona Franca Né? As invasões Muita história Nós ouvimos hoje aqui Já nesse programa Com o Moacir Neves Que depois Aos 70 anos de idade Virou um cineasta premiado Do nosso estado Né? Com várias obras já lançadas Obras que vocês vão ver Agora Ao longo do Do nosso segundo bloco Nós vamos encaixar aí Nessa conversa Falando sobre essas obras Mas João Bosco Ricochete Antes do intervalo Insinuou Que o senhor é humorista Que história é essa Que o senhor é humorista? É verdade ou não é, Bosco? Não, é verdade Ele, o Moa Ele é um humorista Eu considero ele Um comediante, sim Um humorista Ele faz Humorista é a Dona Maria Ah, ela é humorista? É Eu não sei se Nem se esse vídeo Da comédia aí Vai dar pra rodar Ela foi que criou isso aí Eu só fiz executar Se é o da Dona Maria É, mas a gente vai Conseguir colocar depois Eu acho engraçado Ela tá pedindo Pra não colocar Mostra ela aqui Mostra ela aqui A esposa Do nosso humor Que tá aqui Nos dando a satisfação Da presença Ela diz ali Não coloca não Não coloca não Não bate ela da rodada Não Ei, boa Eu queria que você falasse aqui Um pouco pra gente Contasse um pouco Da história do chão de estrelas Chão de estrelas Conta essa história Curiosa pra gente aí Lembra dessa Chão de estrelas Ele recebeu esse nome Por causa do É o bar É o bar Não, não, não Ele vai contar o que que é Nós descobrimos Uns vagalumes Da espécie Lavos luminodas É porque a minha Minha pronúncia Tá É porque Geralmente eu procuro Aprender Inclusive até o que é O que que eu falei Na primeira vez Que eu tava tirando Latex de que? Não lembro, amor Seringueira De évia Brasiliensis É Isso aí Isso aí Isso aí Então O vagalume É uma espécie Lavos luminodas Que ela vê As lagartinhas Não, tô Tô filmando E aí Quando nós descobrimos Aquilo O barranco Assim A gente fazia Aprendeu Que ele Quando ele ouvia Barulho De qualquer coisa Que vibrava Aquela área Por exemplo Asa de algum Inseto Batendo Eles vinham Pra fora E eles vinham Com as luzes acesas Eles são vagalumes E aquilo estrelava O barranco Se você estivesse Na noite escura Como lá Embaixo da represa Não tinha luz Se tivesse a noite escura Ele Iluminava Aquele barranco Que você Ligava O céu Com a terra Você olhava As lagartas Os vagalumes E Aí Aí Tá bom Olhava Os vagalumes E o barranco Assim no escuro Você só ouvia As luzes Olhava pro céu Também Estrelado Era igual Pois é Eu lembro que você Usava um instrumento Você me levou lá Pra ver o chão de estrelas Não Eu usava a motosserra Pra fazer barulho Pois é O motosserra Usava a motosserra Fazia barulho Ele iluminava assim Que ficava claro Ele chegava assim No ramal O ramal escuro Ele ligava o motosserra E o E o vagalume Saia Ficava todo iluminado Aquilo ficava muito lindo E como eu gosto muito Da música Chão de estrelas Salpicava de estrelas Nosso chão Sabe Com essa música Meu barracão Lá no morro do salgueiro Tinha o cantar Alegre de um viveiro Assim Sabe E aí E a lua Furando nosso zinco Salpicava de estrelas Nosso chão Então aquele chão Ficava todo salpicado De estrelas E tu pisava Nos astros Distraídas Sem saber Que alegria Dessa vida E a cabrocha O luar E o violão Bom Eu não sou cantor Eu sou igual A taboca rachada Além do mais Com a voz desse jeito Com esse bolé O bom Tá parecendo o pfete O Didi E então Essa foi a história Do chão de estrelas Essa é a história Do chão de estrelas E aí Eu tinha orgulho De apresentar aquilo Mas aquilo No cerrado Tem muito Aquele vagalume Do cupinzeiro Ah sim Eu não sei Se é a mesma espécie Aqueles cupinzeiros Eu fiz um voo de balão Lá no cerrado Fazer uma Mas Mas não Não cheguei Eu filmava só Os cupinzeiros E eu descobri Numa reportagem Do Globo Repórter Que a função Uma das funções Do cupinzeiro É hidratar o solo O cupim vai lá Fura O solo todinho Para quando vier Isso no sertão Principalmente Para quando vier a chuva Ele captar a água Com maior facilidade E Pulação freático É Na natureza Tudo tem função A natureza É tão perfeita Rapaz Nosso pai Quando criou A natureza Ainda tem gente Que prefere ser Filho de macaco Eu não Quero ser filho de Deus Eu acho que Quando O Darwin Olhou para o pai dele Para a mãe dele Veio um casal De macaco Parecido Devia parecer Né Agora De onde De onde vem A inspiração A inspiração Para as suas Para os seus filmes Talvez Talvez Não Não seja Inspiração Seja uma Consequência É na inspiração É uma Consequência Porque Eu sou saudoso Eu disse Eu sou saudosista Eu gostava disso E me tristece Ver a coisa degradando A esse ponto E sem ninguém As soluções Eu comecei a dizer Que eu escrevi Três páginas Num pacote de livro Do INPA Que nós participávamos De estudos estratégicos Da Amazônia Da qual Eu tive a oportunidade De escrever Três páginas Em um dos tomos No tomo 10 Eu escrevi Três páginas Sobre esse assunto Sobre o assunto Da vida E morte Dos igarapés Urbanos De Manaus Muito bom Moa Você está com 82 anos 82 82 82 Completo Completo O que você imagina O que você ainda pensa Em realizar Em deixar Aumentar ainda mais O legado De tudo que você já viveu Tudo que você vive hoje Fora o veículo Que ele vai fabricar É isso Um deles era O meu catamarã Aero catamarã Amfíbio O filmezinho Está no Facebook Aí Você vê Eu quero entrar no É o amor É Está certo Ela cuida Está cuidando Eu quero entrar No meu Barquinho Porque nós temos Um problema Esse daí Esse aí dormiu Foi o que dormiu Três meses comigo Na cama Junto comigo Parceirão Guerreiro Esse é o Denis E hoje nós temos Uma parceria Para a gente botar O barco na água E tudo Né E eu E preciso De um carro bom E nós Compramos Um carrinho velho Que nos deu Um trabalho Tão pesado Que eu Preferi Tomar Isso aqui é teu Tomar conta dele E comprei Um outro Beijo Porque iria Para mim Mais levezinho É mais leve O que? O outro O outro carro Eu comprei Um Renault Esse é o ATR4 Da Pajero E o Denis Que ficou com ele O Denis Tá com a Pajero E tá ficando boa Tá ficando boa E a gente já bota Aquela 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 Bote na água Que eu tava com a foto aí Uhum E vamos Vamos fazer zoeira É Isso aí E então Eu não tenho Um grande sonho Não Eu não faço propósito O catamarã Já é um sonho Mas é uma coisinha Eu quero comprar Equipamento de avião Já entrei em contato Até lá com São Paulo Mas por enquanto Nós compramos Um motor novo Para lancha E tal E aí Tem que ter Uma pisada no freio Para fazer meu brinquedo Muito bem Agora Você mora Você tem uma paixão Muito grande Pela natureza Você tem residência Também em Paricatuba O que Como é que você imagina O que você imaginaria Hoje Para deixar Paricatuba Aquele paraíso Ainda mais humano Você como ambientalista Cinear Artista Paricatuba Ficou a mesma coisa Paricatuba Era bonito Por causa de ser feio Sim Porque a natureza A natureza Pediu A reinterrogação De posse Quando invadiu A muralha Aquelas muralhas Foram feitas Para fazer aquele prédio Que chegou a ser Liceu Liceu de arte Escola Escola agrícola Aquilo foi feito Para migrantes italianos Que nunca tomaram Posto daquilo Porque depois A migração Vem diferentes Os italianos Nem chegaram A entrar Naquele coisa Certo? Aquilo ali Tem telha Até de Marcélia Telhas importada Tinha Porque as freiras Quando eu acompanhei isso Quando as freiras Resolveram mudar Porque botar O leprosário Para lá Foi por causa Da distância Os imigrantes Quando chegassem aqui Não queriam ver Leproso na rua Que é Leproso Não Seniano Quando descobriu Que o Hansen Descobriu O bacilo De Hansen E aí Teve outros caras Que tiveram coragem De humanizar Isso aí Transformar É Aquele Esse Como é que a gente chama? O leprosário Em bairro Em bairro Como foi o caso Do Aleixo Ela tirou o pessoal Daí Botou pro Aleixo Mandou destelhar Todo o prédio Esse prédio Foi carceragem Foi cadeia Foi liceu de arte Uma série de coisas Até que Elas desativaram ele E o pessoal E tinha que O pessoal tinha que ir embora Não podia ficar ninguém Por isso que ela destilhou Pra ninguém morar dentro Mas o pessoal Fugiram Não queriam ir pro Aleixo Vai Pra Colônia Antônio Aleixo A Colônia Antônio Aleixo E aí Fugiram Ficaram ali pela periferia Escondido nos mata E foram chegando Mas mesmo assim O prédio Não foi ocupado E foi tomando conta As árvores em cima dele A natureza cobrando Que era seu Mas Ela Cobrou com o que pôde Que era com os apuizeiros Fez apuizeiros Subindo no muro Toda enraizando por dentro Aquela Aquela foto Que você viu lá Sim, sim, sim Viu a foto? Bota de novo a foto aí Pra gente ver aí Por favor Aquela foto É o Tarzana É o Tarzana Na frente da É o apuizeiro Que é a foto dele Ali na árvore Na palicatuba Aquilo é tudo raiz Foi nessa raiz Que a Maria Subindo pelas paredes Que não Não desfile Não desfile não dá? Subindo pelas paredes Tá aí a foto Tá aí ó Nessas ruínas Eu e as ruínas Desafiando o tempo Porque um dia Nem eu Nem as ruínas Existirão mais Ah legal Você falou na Maria E como é que entra A dona Maria Na sua vida aí? Porque eu subi Subi lá Pra fazer minha foto Né? Ela tinha Foi acompanhada Do casal de empresário daqui Eles tinham a distribuidora E levaram a Maria A Maria Tava viúva também E Tava subindo pelas paredes Eu acho que ela subiu Ela mesmo subiu pelas paredes E Eu fui subindo pelas paredes Né? A sua casa da beleza Aí quando eu fui assim Peguei daqui Da raiz e tal Eu fiz assim Pra fazer a foto Dei de cara com a Maria Lá em cima Pau a pau comigo Ah rapaz Aí a minha nora Minha nora A mulher do Jairo Que é implantado Tem fígado implantado Sim, sim O Jairo Freitas É Chegou Meu sogra Essa daí serve pra você Essa daí Aí tu não foi beijinha E aí não foi só ela Aí a minha filha também Alice Alice Viram na Maria Uma parceira Que Podia ser nossa parceirinha E acertaram na mosca Porque Maria E assim surgiu O romance Especial pra mim De moça e freitas com a Maria Ô Moa Você falou no primeiro bloco Do programa Que você foi um dos caras Fala mais alto Mais alto não dá Dá Não, não dá Você não vai complicar aqui Ele tem uma voz Exatamente onde chega Atenuação do meu ouvido Ah é? Então tá bom Então vamos lá Já dou isso pra mim aí O que foi? Você falou no primeiro bloco Do programa Que você teve participação No lançamento Dos primeiros celulares Os telefones celular Em Manaus Pela tela Amazon Como é que é a sua vida hoje? A minha coisa É porque eu trabalhava A minha pergunta É a seguinte Como é o teu relacionamento Com o celular hoje? Com a informática Com as mídias sociais? Eu não acreditava nele Eu fui fazer um curso De telefonia celular A central celular A XE Foi a primeira coisa Que eu tive E eu trabalhava com rádio Já multicanal E monocanal Mas eu digo Como é que uma porqueira De um celularzinho Como é que ele vai se comunicar Porque todas as antenas Que eu tinha Era tudo linkado Link de RF Como ele é Só que eu não imaginava O que que ia de tecnologia nele Eu não acreditava Mas mesmo assim Eu ia fazendo O que era necessário Enfrentando as consequências Porque esse é o O herói Do herói de Shakespeare Quem quiser Ver O menestrel O menestrel Shakespeare dizia o seguinte O verdadeiro herói É aquele que faz o que é necessário Enfrentando as consequências Esse é o herói E então eu fiz Eu tive umas histórias aí Que se eu for contar É bem complexo O Romano Que eu tive participação ativa E de bater o martelo Não pode ser feito assim O Romano Eu acho que eu entendi O que o Romano queria captar Do senhor Como é que o senhor lida Com a tecnologia hoje No seu celular Como é que é Redes sociais Como é que é a sua O seu caso de amor Com o telefone Você consegue Com o telefone Usar direitinho As redes sociais Eu vou aprendendo Perguntando dele Trocando ideia com Maria E tal E lendo Estudando 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 né amor Eu não paro de estudar nunca Sabe mexer legal no Whatsapp Tudo Hã? O Whatsapp O senhor já domina legal Não sei se o senhor Facebook Publica lá É Facebook Whatsapp É Tinder 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 O que que é Pegou pesado Quer lhe comprometer Com a Maria Já aqui Dizer que o senhor Tá no aplicativo De namoro O Siqueira Também quis Mas não conseguiu É mesmo Como é que foi lá Com o Siqueira O Siqueira Chegou comigo E tal Eu disse Eu tenho a Maria E aí Siqueira Quantos anos tem a Maria? Tem 74 anos Olha Vou te dizer Aqui o negócio Capim novo É quem engorda Cavalo velho Eu disse Mas touro velho Não paga chifre Paga roda Boa 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 Ou seja Devolveu pra ele Né? Devolvi É que ele É que é casado Com a novinha Já pensou? Touro velho Entre aspas Né senhor? Isso aí Mas tu quer O cidadão Vai fabricar Um catamarã É isso aí Com Motor de avião E tal E tu pergunta do cara Se ele sabe usar O whatsapp Não Eu tava só perguntando Acho que foi a pergunta Ele tem razão É tanta informação Essa porqueira de celular Já matou muitas coisas Já matou Matou Agora Ele substitui televisão Substitui rádio Substitui gps Substitui Tanta coisa Ele é um Negócio fantástico Substitui passarinho de mangueira Né? Ele Eu acho que A Como é que a gente chama A memória É memória não? Como é? Artificial Memória? É memória? Inteligência artificial Eles estão querendo fazer Inteligência artificial Mas eu detesto Conversar com máquina Olha Dois Quando Eu recebo mensagem Aqui Aqui é a Serena E tal E tal E tal Vem cá Serena Tu tem retorno? Ah não entendi É Não entendi Eu posso ligar pra você? Não tô entendendo Blá 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 Eu digo Serena Tu não entende Porque tu é burda Surda e burra Porque eu não converso com máquina São robôs E quando eu pego Quando vem mensagem De telemarketing Pra mim De máquina Eu sou fulano Eu sou fulano E tal Eu disse Você é gente ou é máquina? Aí eu não entendi Ah já sei Você é máquina Eu não converso com máquina Às vezes assim Pra zoar Eu sou um computador Eu não falo computo Você falou aqui Você falou um ditado bíblico Você falou Que eu achei interessante Você disse o seguinte Para que prolongue Teus dias na terra Honra teu pai E a tua mãe Ok Isso aí você já mostrou E mostra que Já mostrou que honrou Muito bem Teu pai e tua mãe Isso Mas a nossa curiosidade De que vive nesse mundo Hoje Com tanta tecnologia Tanta comida artificial A minha pergunta é a seguinte Como é que é a tua alimentação E qual o segredo Dessa vitalidade toda Com 82 anos De você fazendo cinema Dando entrevista E casando novamente Com toda essa vitalidade Que você teve É Foi O que o fã também estudou Ele Eu estou com o programa Eu lembrei daquela Pergunta Que a repórter Fez pro rapaz Segura Eu estou num programa Chamado História de vida 80 mais Onde essa história de vida Foi contada E contada também A última bolacha Do pacote Ela está aí Depois eu posso Passar um link Para você Para você ver O que é A história de vida Eu passo O link Para ver Como é que está Essa história Não dá mais tempo Para ele não Não dá mais tempo Para se recuperar Quando foi A conclusão De tudo isso Nós vamos chegar Da alimentação E tudo A conclusão De tudo isso É que Primeiro Eu sempre tive A fé Vem Apesar Da minha fé Não chegou Não chegou a esse tamanho De um grão De mostarda Ainda Não chegou a tamanho De um grão De mostarda Mas eu vi fé Também Bem maior Que eu botei Aí no facebook Que fé É dos garimpeiros Que disseram Para esse morro Transporta-te daqui Chegaram para a serra pelada E disseram para ela Serra pelada Sai daqui Vai lá para baixo E carregaram nas costas Isso é fé E fé É certeza de coisas Que vocês esperam E convicção De fatos Que a gente não vê Então a fé Me acompanhou Porque eu sempre Acreditei Num Deus Até no Seringal Lá Vamos voltar lá Para o Seringal Agora que eu perguntei Nós perguntamos Papai perguntou Do João Dias Que era chefe de tribo O que é Deus Para você Como é que é Deus Na tua opinião Na opinião dos índios Os índios bem Daquele tempo Em 1945 Mais ou menos Foi essa pergunta Para ele Aí ele chamava Deus de Tamacuri Aí ele disse Tamacuri Tamacuri Vê remanço Vê remanço De garapé Fazendo Tamacuri Vê remando Subiu em garapé Deu vontade De acender cigarro E para a canoa Não descer Tamacuri Queria descansar Reme Pegar papilinho Enrolar no dedo Tamacuri Feio remanço Quer dizer Eles conheciam O poder De Deus Isso aí E Eu também Quando eu deixei De fumar Fumei dos 16 anos Pedi licença Do meu pai Para fumar Dos 16 aos 22 Certa vez Faltou o cigarro Para mim De noite Estava só eu E eu E os anjos Por lá Estavam por lá A compara Eu não era evangélico Dentro E aí Estava com 22 Já 22 anos E aí procurei um cigarro No bolso Da parede Não deixei Não encontrei Aí fui procurar Uma bagana Eu fumava continental Sem filtro Que era um porronca E fui procurar Uma bagana De cigarro E encontrei Foi a coisa Mais ruim Que eu botei Na boca Eu fiquei Com vergonha De mim Por que? Em algum momento Eu ouvi falar Homem foi criado Imagem Semelhança De Deus E um homem Criado Imagem Semelhança De Deus Dobrar Serviço Eu estou aqui Até os pés Eu sou dependente Disso E aquilo Foi o anjo Meu anjinho O diabo Do um lado E o anjo do outro Que Quando eu disse o que? Que o velho do saco Educava Os filhos Pelo temor Como Deus Educa Foi a primeira coisa Uma das primeiras coisas Que eu falei por aqui Entrando E eu ouvi A voz de Deus Dizer Você é um homem Criado Imagem Semelhança De Deus E então A conclusão Que o O estudo Da UFAM Chamado Salutogênese É um estudo Que não é só daqui É de fora Tanto é que ele Fez o meu histórico A minha história De vida E já enviou Para a Alemanha Para ser publicado Numa revista Científica Sobre longevidade E Foi isso aí Você Cuida Do corpo Porque É Templo Do Espírito Santo E Cuida do corpo E da fé Da fé em Deus É quem te leva Muito bem Muito bem Muito bem Olha Turma Quanto a alimentação Hoje eu estou com tanto fastio Eu estou igual o papagaio velho Falo muito e como pouco É isso aí Olha Com essa lição de vida Isso aí garoto Que a gente espera Que a gente espera ter inspirado A todos vocês Agradecendo Ao Moacir Por ter destinado Esse tempo Para a gente A gente chega ao final Do nosso programa E relembra que esse programa Foi gravado Mas com muito carinho É inédito Para você Amanhã nós temos Um novo programa Amanhã dia 5 de setembro Dia da elevação Do Amazonas A categoria de província Nós teremos um Outro programa inédito Também para exibir Para vocês Não percam Amanhã às 18 horas Aqui na Record News Manaus Canal 27.1 Grande abraço E até amanhã Até amanhã Vem sentir essa pressão Pode mais